Bom dia família erva afetiva, parece que escapou uma coisinha aqui, já é agora quase 5 e meia da manhã e estamos a caminho do Hash Master Class, vai ter a versão tanto lá em Floripa que é a primeira que eu e o parceiro Léo estamos consultando aqui tá meio escuro porque tá de madruga ainda, que é desse jeito que o moleque acaba pegando estrada e vocês vão ficar impressionados com esse tipo de conteúdo, primeira vez que tá constando lá e outra não vai pensando que ai nossa os caras só vão pra Floripa pra fazer esse tipo de conteúdo nada, vai ter jantar gastronômico canábico com hemp burger e meu mundo canábico então vou ficando ligeirinho nesse vídeo que só tá começando, fechou família? ó aqui ó, começa do melhor jeito desprohiba 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 des, 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 des, desprohiba Desproíba-a, desproíba-a, des, desproíba-a Ainda bom dia, família Herba Acetiva, ainda Paramos para beber o café E comer um bagulho Algo que dá sustância e mata uma bolarica Tipo espetinho de frango Vários flavors, vários cores e sabores Flavors E depois do rango, gente, digestivo Eu tenho que vir aqui, ó, sagrado E para auxiliar aqui o parceiro, né O que vai ter que ter, meu querido? Olha aqui, ó Sim E galera, o Léo aqui, ó Ele não é muito fã do Tabacation Como será que a gente faz? Porque eu voto sim Eu voto não Usa toda a sua cota, mas não bota tabaco Economize sua cota e bote tabaco Eu sou um tabaco friendly Eu não Vamos fazer o seguinte Vamos decidir no Jóquen Pô se o digestivo vai com ou sem tabaco Uma rodada só Ok Jóquen Pô Jóquen Pô Jóquen Pô E aí família, estamos daquele jeito Já invertemos as boléias aqui Agora é o pai que está no toque E toda pessoa que está no toque tem que estar bem abastecida E óbvio nela Grava o engarrafamento aí, ó Não tem jeito melhor passar o engarrafamento do que com o badeco 5 minutos depois Estrada e fumaça Turção do Roboros e a gente estoura a cabeça da base da firmaça Essa é a viagem Tome engarrafamento Tome engarrafamento A passagem para El Floripa Mar del Prata Dia del Madia Salve família, irmã afetiva Ontem ela chegou Só que vocês sabem que a gente chega no sapatinho Então ontem foi só fumacinha para lá e para cá Conhecer perímetros Isso que um bom maconheiro faz Entendeu família? E hoje vai ter jantar A experiência 4h20 Então a gente vai estar aí sendo servido por Meu Mundo Cannábico e Hampe Burger Parece que ele vai vir ali na parte da sobremesa Cambrolhando no prato principal e entrada Então família, o dia só está começando Se preparem porque pelo que eu entendi hoje vai ter muita coisa doida Na verdade a melhor coisa que devemos fazer agora é Você na frente, porra F1 É o F1 Aqui família, a Herva Afetiva Chegando no recinto O lugar onde vamos ter a experiência do Hampe Burger Com o meu Mundo Cannábico Está meio escuro Está meio escuro, mas está finalzinho de tarde Mas vocês vão se ligar agora na entrada mágica Sim, é um abacate Sim, é uma porta E isso é uma entrada A famosa entrada mágica É isso, família Herva Afetiva Sendo muito bem recebido A experiência 4 e 20 logo está para acontecer Então Hampe Burger e meu Mundo Cannábico Parece que vão me impressionar E eu estou bem ansioso com isso E óbvio que Aqui consegue ter um gostinho Daquele néctar Antes dele realmente aparecer É aquela exclusividade que vocês gostam Isso aí é defumação total Defumação, família Aqui na cara de vocês E como o nosso chefe disse aqui né Eu vou repetir Não precisamos de fogo né É só fumaça Fumaça e braço E isso é perfeito Porque um rolê igual é a experiência 4 e 20 Pô, defumação e fumaça é necessário Precisa ser constante né Constante Durante toda a experiência 4 e 20 Aí que é bom né Isso que é interessante Que a gente consegue estar degustando de todas as formas A fumaça Pois é família Herva Afetiva Vocês conseguem já ver como está a minha situação aqui E isso é porque eu já aproveitei de vários molhos E todos infusionados pela Hemp Burger E a gente conseguiu aqui experimentar Desde Afghan Kush Até a infusão com White Widow Lemon Haze E pô, agora chegou os hamburguerzinhos E eu vou estar pegando um clovezinho único Para estar mostrando para vocês em específico aqui Porque a parada está verdadeira Então família Herva Afetiva Uma boa noite para vocês E aqui no Canabrizando A experiência final do 4 e 20 Sendo entregue pelo Meu Mundo Canábico E é esse sorvete que vocês estão vendo aí Que é a base de coco queimado Com uma panqueca de doce de leite Infusionado com charlotte web E é nada mais nada menos Que uma strain Rica em CBD Então na hora que você está trincadex Que fumou Desde a chonca de perfumar o ambiente Ao cross joint Enrolado no balde É isso que você come Para você não ficar com a cara de vez E precisar de óculos de sol Então família Degunz tem 10 experiências com a 3 e 20